Descomplicando o Ex-Gestor AB, aula 5. Tema, construindo painéis, parte 2. Por que parte 2? Na parte anterior, a gente falou da ideia do que seria um painel, da ideia de uma matriz, da ideia de uma tabela que possa representar um país, um estado, uma região de saúde, um município e suas características de equipes. Então, a gente falou do conceito, agora a gente vai fazer. Sim, a gente vai navegar a partir dos dados do Ex-Gestor. Tá bom? Então, como você já conhece, você já chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Comece a anotar, porque a gente vai dar dicas e mais do que dicas, a gente vai fazer alguns exemplos. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde, sou facilitador e criador de conteúdo digital. Estou aqui no Instagram, na conta Jamerson Underline J e aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Fique comigo até o final, tá bom? Então, a primeira coisa. A gente vai sair da apresentação e vai mergulhar no Ex-Gestor. O Ex-Gestor, que tem essa carinha aqui do lado, a gente já sabe o endereço. É e-gestorab.saude.gov.br. A gente vai colocar aqui em tela cheia. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. Esses painéis, ele não vai depender do acesso restrito, que está aqui em cima. Eu vou fazer painéis a partir do acesso público, que está aqui do lado. Olha só onde eu estou passando o mouse. Ótimo. O acesso público, ele já permite um conjunto de relatórios enorme de mais de 16 botões. Está aqui, ó. Então, a gente já falou desses relatórios e que o que a gente está mais utilizando no momento é o relatório de financiamento APS, mas a gente pode fazer com vários outros perfis de relatório. Então, eu vou clicar em acessar a página de financiamento APS. Qual é o botão que a gente está mais falando? A parte de pagamento APS 2022. Depois, a gente vai selecionar um estado, que a gente está sempre fazendo processos para representar o país, né? Então, vamos aqui pegar o estado de São Paulo. Depois, se a gente quiser trabalhar a dimensão estadual, qual vai ser a parte boa? A gente pode clicar aqui em município e clicar em todos. E aqui ao lado, a gente pode e deve pegar a competência mais recente. Qual é a competência mais recente? Setembro de 2023. E pedir para fazer download. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Toda vez que vocês forem selecionar vários municípios para a construção e a coleta de dados, só vai ser possível a produção de dados de uma competência por vez. Tá bom? Bom, eu já fiz o download. Eu vou sair da tela cheia. Vou clicar aqui. Essa planilha vai abrir na Excel, mas ela pode abrir em outro programa. Como nós já falamos, é uma planilha imensa. Por que imensa? Porque ela vai trazer dados de todo o estudo do financiamento da APS. Então, uma coisa que a gente falou no vídeo 5. É necessário que você saiba exatamente quais são os dados que você precisa trabalhar, senão você vai se perder. Por exemplo, vamos analisar, neste primeiro exemplo, quantos municípios do estado de São Paulo possuem ACS de vínculo contratual? E isso gera perda financeira. Tá bom? Então, a gente procura a aba aqui embaixo de ações estratégicas, outras, até chegar. Pronto, cheguei. Abas, ações estratégicas, outras. Vou aumentar o zoom. Então, aumentando aqui o zoom. O que é que vai me interessar? A coluna L, que fala dos ACS. A coluna K e a coluna L. Tá bom? Então, eu vou deletar as outras colunas. Pronto. Tá sobrando mais informação? Tá. Eu não vou querer essas daqui de ajuste. Quando eu baixo um arquivo, às vezes, o conteúdo dessa planilha, ela precisa ser formatada, transformando esse conteúdo, que é de dinheiro, em valores. Então, o que é que eu devo fazer? No caso aqui do Excel, seleciono toda a coluna, Ctrl, Shift, e seta para baixo, para ficar mais fácil. Vai aparecer esse triângulozinho, informando que esse conteúdo, ele está sendo analisado como texto. Clico nele e peço para converter em número. Já converti a primeira coluna em número. Se eu quiser ter a certeza que tem valor, pronto. Já fiz. Essa segunda aqui, coluna, é só número também. Ela não está aparecendo nenhuma marcação verdinha. Tá tudo bem. Quais são as outras informações que eu não preciso? Eu não vou precisar da coluna IBGE. E eu não vou precisar dessa daqui de parcela extra. Aqui, ele vai listar todos os municípios do estado de São Paulo. E como é que eu vou saber disso? Eu clico aqui na primeira linha, e seleciono toda a coluna. Então, a gente vai chegar no total de municípios aqui embaixo, 645 municípios. Então, o que vai me interessar aqui, para trabalhar o estado de São Paulo? Primeiro, eu preciso saber quantos destes municípios têm a CS contratada. Eu selecionei toda a planilha, Ctrl Shift L, seta para baixo. Ctrl Shift, seta para baixo. Ctrl Shift, seta para baixo. Ctrl Shift, tudo. E depois, Ctrl Shift L. Eu acabei de implantar um filtro. Então, se eu quiser saber quantos, eu vou dizer aqui, vou marcar e vou aplicar um filtro. Eu quero saber quantos municípios têm a CS contratados. 33 municípios. Então, o que eu posso fazer com essa informação aqui, para criar um dado ainda mais interessante e representativo para um estado tão grande como São Paulo? Então, total de municípios. Então, aqui, 645. Municípios com ACS indiretos. Por que esses indiretos? É dessa forma que eles são classificados no CNES. Aqui, 33. Se eu quiser calcular o percentual, eu vou dividir 33 por 645. E aqui eu posso afirmar que no estado de São Paulo, o perfil desses municípios que têm ACS de vínculo indireto são 5%. Total de 5%. E isso, para o estado, é maravilhoso. saber que em todo o estado de São Paulo, somente 33 municípios, equivalendo a 5%, possuem vínculo contratual. Essa não é uma realidade que está para todos os estados. Vocês vão ver, conforme vocês forem construindo seus painéis, que essas realidades vão ser alteradas. O que é que eu poderia fazer também? Eu poderia fazer um estudo por região de saúde. Por exemplo, eu vou desmarcar este filtro. Vou ter que pesquisar, aqui no Google, um link, lá da sala de situação, da SAGE, municípios, região de saúde. municípios por região de saúde. Esse primeiro link, que eu quero deixar para vocês, é um link que vai nos ajudar muito, porque a partir deles, eu posso fazer tabelas maravilhosas. Por exemplo, vou colocar aqui São Paulo. e aqui ele vai me dar o estado, o município, o código da região e a região de saúde. Então, essa tabela, eu vou copiar, colar na minha tabela base e depois eu posso fazer esses estudos por região de saúde. Por exemplo, aqui eu posso, inclusive, exportar. Olha só que maravilha. Eu vou exportar esse arquivo, essa tabela de exportação. E aqui, como eu estou exportando um arquivo com muitos dados, eu vou aqui aumentar o zoom. Para que eu tenha essa separação de todas essas colunas, o que é que eu vou fazer? Eu clico na coluna desejada, clico em dados e depois em texto para colunas. Vejam que o conteúdo das colunas está separado por vírgula e por outros espaços. Então, eu posso trazer essas divisões para cá. Tabulação, ponto e vírgula e vírgula e depois avançar. E concluir. Pronto. Eu tenho exatamente os municípios. Aqui vai ser só o número de ordem. Os municípios, o seu código IBGE e a sua região de saúde. Para que eu insira essa região de saúde de forma correta ao lado do nome do município, essa aqui é uma dica que vai valer para todo e qualquer estado, todo e qualquer país. Perdão, é todo e qualquer estado aqui do Brasil. Eu vou aplicar um filtro, como eu já mostrei para vocês. Vou clicar para alinhar por ordem alfabética. Já está alinhado. E vou voltar lá na minha tabela que eu estou analisando os acessos. Vou comparar o primeiro, a damantina, o segundo, a Adolfo, terceira, a Aguaí. Aqui, a damantina, a Adolfo, a Aguaí. Vou selecionar aqui, primeiro, onde tem o F, eu vou substituir por região de saúde. Aqui, eu vou apagar o São Paulo e vou trazer todas as, o nome das regiões de saúde. Selecionei, copiei e aqui, CTRL V, devolvi. Então, a partir desse momento, eu posso fazer o que? Eu posso listar e analisar essa situação por região de saúde. Então, veja, é uma ideia simples, mas que vai nortear muito o suporte do COSEMES, do Estado, para analisar o contexto por região de saúde. E o que eu estou fazendo para os acessos pode ser feito, por exemplo, para análise da cobertura de saúde bucal, da presença de equipe de saúde bucal, da presença de LRPD, CEL, CEL municipal. Também pode ser utilizada para análise da oferta de equipe de saúde da família, equipe de EAP, equipes novas, também analisar bloqueios. Então, conforme você vai trabalhando com essas variáveis, você vai montando um painel que possa lhe atender. detalhe, quanto menos variáveis, melhor, quanto mais didático, melhor. Então, eu acredito que a gente possa fazer mais um exemplo sem ficar cansativo. Bom, eu vou analisar agora, vamos mudar aqui um pouquinho, o IAF, Incentivo de Atividade Física. O que é o IAF? Não sei se vocês lembram o que é o IAF. é um incentivo que você pode contratar profissional de educação física ou aderir unidades, tem dois tipos de incentivos diferentes, para a prática regular das atividades físicas. E basta mostrar a produção e também atender os critérios mínimos para garantir o custeio. Muitos municípios fizeram a adesão, só que poucos municípios começaram a informar essas atividades e aí estão perdendo dinheiro mesmo tendo homologações já realizadas. Então, o que é que eu vou fazer? Vou preparar a minha tabela. Vou tirar as colunas que não me interessa. Vou excluir. Pronto. Agora eu já tenho unidade federativa, municípios, a parcela, a quantidade de estabelecimentos homologados, estabelecimentos pagos. Então, mesmo sem trazer o dado da região de saúde, qual é a primeira análise que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, aplicar um filtro, maravilha, do estado de São Paulo, municípios, municípios com IAF, IAF homologados. Então, o que é que vai me interessar aqui? Quem tem diferente de zero? Um número bem interessante, R$236,00. R$236,00. Agora, a gente vai criar uma terceira categoria. Municípios com IAFs pagos. Então, primeiro, vou... Ih, pessoal, a gente selecionou errado. A gente tem que selecionar o inverso. Então, primeiro, pontos tem IAF? 410. Já é bastante coisa. Então, 410. Aqui, eu vou ampliar e vou colocar pagos. Então, eu vou primeiro filtrar quem tem IAF e depois filtrar quantos desses estão pagos. Somente 49. Então, a partir desse momento que eu começo a olhar o estado de São Paulo como um todo, e isso aqui eu posso fazer para o Brasil inteiro, vamos analisar o estado de São Paulo para com o IAF. Então, aqui é o total de municípios, 645. Vamos ver o percentual de municípios com adesão e homologação. 63%. Bem alto. 64%, arredondando. Destes 410, somente 49 e 9. Ou seja, 12% estão sendo pagos. Essa é uma iniciativa que está sendo falida porque ela está... A gente começa a se perguntar, será que ela está sendo estimulada? Será que estes municípios que possuem IAF compreendem os parâmetros para continuar recebendo ou por que estão deixando de receber recursos? Será que o IAF pode ser trabalhado também pelas equipes emult? Então, diante desse painel, a gente começa a compreender o seguinte, é uma estratégia importantíssima, no entanto, os números estão nos mostrando que o IAF para o estado de São Paulo, diante das suas 410 cidades aderidas, somente 49 estão recebendo isso em setembro, possui uma representatividade de 12%, é muito baixo. Tá bom? Então, diante de exemplos como esse, você pode analisar o cenário nacional, o cenário estadual, o cenário regional e se você tiver acesso restrito, você vai poder discutir dados entre as suas equipes. Eu espero que estes dois exemplos possam ter sido úteis para você. Então, voltando aqui a nossa apresentação e já chegando aqui ao final, a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro, é agradecer. Isso aqui faz parte de um conjunto até o momento de cinco aulas e a gente vai trabalhar outros conteúdos. Então, diante disso, a gente vai ter o mesmo raciocínio para o E-Gestor, para o SISAB e para as plataformas derivadas desses dois. Quando a gente for falar de Senes, FNS, Tabnet, entendam, são outras plataformas outras linhas de análise. Como você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Muito obrigado pela adesão, pela confiança, pelo investimento. Deixe o seu like, a sua curtida. Fique conosco, fortaleça aqui o canal e a gente se encontra aqui nos próximos vídeos. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e a todas. Até logo. Tchau.